Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou... Aliás, eu vim aqui na feira, né, hoje, para ver como é que o menino está fazendo os filés, né, das tilapias. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui na feira de Lagoa Seca, vamos lá. Aqui, pessoal, é a feira de Lagoa Seca, né, vou ver como é que está as vendas, né, das tilapias com o irmão. Rodrigo não quis vir, né, disse que estava cansado, que a gente viajou ontem, né, a gente foi para Paraíba, lá para o logradouro, né, para a terrainha dele. E é isso. Aí disse que quer comer uma fava, ó, vim comprar uma fava também para ele. Então vamos lá. Vixe, Maria, está lotado hoje a feira. Vixe, Maria, está lotado. Pessoal, muita gente hoje, né, foi feriado ontem. E muita gente de verdade. Pessoal, ó, vou comprar aqui um feijãozinho verde, né, também. Para levar para o sítio, né, para a gente comer na semana. Pessoal, ele está bem verdinho, olha só, coisa maravilhosa. Ajuda eu, ajuda eu, que é molequinho gordinho, vem o cabelo gordinho, ajuda eu. Ô, moleque, cara, é só minha. Olha só, pessoal, coisa maravilhosa, ó, caju. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, né? Cadê a xilápia, rapaz, o filé? Está aqui, ó. Está aqui, ó, que coisa mais linda, pessoal. Sei, não. Olha só. Tranquilo, né? Está tranquilo, graças a Deus. Olha só. Olha só, pessoal. Seu Rodrigo está em casa. Eu vim ver o filé, como é que está, né? Está aqui, ó. Está lindo o filé, pessoal, olha só. Esse aqui, né? É esse. Olha só, pessoal, o peixe vivo, né? É imposto, né? Não. Aperto. Sim, escalado. Ó, tudo vivinho, está vendo? E lá, vai começar com a dona, esquece não da senhora. É, vamos conversar, né? Sim, sim. Eu vim para a gente começar. Foi? Foi. Olha só, pessoal, a rapidez dele. Sim, aqui escalado, não precisa abrir, não, lá em cima, não. Você está aí, mamãe, né? Olha só, pessoal. Olha os peixinhos, ó. Olha só, pessoal, a rapidez dele para fazer o filé, né? Não, aqui é escalado. Só escalado, né? Esse. Ele é bem rápido. Está sem mostrando aqui com a camara, não, porque eu não estou acertando. É verdade. Você sempre compra ele? Hein? Sempre compra ele? É meu freguês, não traio ele de jeito nenhum. Ah, é... Eu vou comprar ele. Muito bem. Porque é novinho, que... E ele é rota 10. É verdade. É verdade. Filé, é bom, já estão. Olha só, pessoal, esse é o filé, ó. Vira a espinha. Sim, vou comprar a espinha, né? Pessoal, ele... Esse aqui, Neguí, que é esse aqui, ó. Esse é o Delay, é o Delay, é o Delay 3. Dele? É. O filé também, ou é o que? É não. Ele deixa do jeito que o cliente quer, viu? É verdade. É verdade. Do jeito que o cliente quiser, ele faz. Esse é o Wallace, o irmão. Wallace e Valdemir. É, esse é o irmão, velho. É, o irmão. Olha aquele gênero. Rápidez demais. Esse aqui, ó, o menino já tratou, ele vai fazer o filé. Aí ele fica com a espinha. Olha só. Não, aqui ainda tem espinha. Tem uma berterinha, irmão. Fica só aquela espinha na barriga. Deu quanto, Gatão? 24. Aí, pessoal, aqui é... Vendeu, recebeu na hora. É, rapaz, já acerto não. Vamos pra Caxi de Natal. Deixa, Chico. Vou, então, você é pra chegar no Natal e dar um beijo pra cada freguesa. Isso. Tá danado? É. Vou colocar o dono do viver, pra ver se ele pode fazer uma saciedade comigo. Aí, então. Ó, aqui. Bom dia, minha querida. Tudo bom? Aqui, pessoal. É filé. É filé dele aqui. Que vai dar uma coisa e a carcaça. Com couro. Com couro. Esse daqui que é ele as postas, né? Ele tá fazendo as postas desse. E o Alex é muito rápido. Muito mesmo. É. Muito mesmo, de verdade. Ó. Ele é muito rápido, pessoal. Ó. Ele é muito rápido. Pessoal. Ó. Já a outra ali, ó. Pra outro cliente. É posta, é você? É posta. Esse daqui, ó. Fiz em posta. Esse também vai querer em posta. Enquanto eu tava ali, ó. O Alex já deu conta aqui do filé dele. Foi rápido demais. Deixei a carcaça carnura, tá certo? Que é pra você ter aproveitado bem. Beleza? Ó, pessoal. Que bichão esse, ó. Tá bonito. É muito rápido. E ele, pessoal, tem muita clientela. Demais. Ó, só o melhor. Ok, meu brother. Tá rápido demais. Gostou de misturar nessa prova? Muito rápido. Aqui, pessoal, é o controle dos peixes. Desse lado aqui. É só peixe. Ó, ele já aprontou. 23, 22. Proquei, hein, ó. Pessoal, pra você ver o quilo do filé da tilápia. Como é caro. Ah, tá. Desculpa aí. Segura aqui. Hein, o Alex? Quanto é o quilo do filé do tilápia? 58. 58, pessoal. O quilo do filé, tá vendo? A diferença é grande, viu? E ele mesmo faz, pessoal. Ele é meu cliente, ele. Ele compra comigo as tilápias. Oito reais. Oi? Oito reais. Com nós, né? Comigo e com o Rodrigo, né? Ele é muito rápido, muito mesmo. Passou um pouquinho, mas deu... Deu dez reais. Aqui é aproveitado tudo. Nada desperdiçado. É um caldo, é. Isso aí, pra mim, é um dos melhores partes. E é? É, assado. Você gosta, né? Assado. Assado, né? Assado, né? Principalmente esse pedaço aqui, ó. É verdade, é um caldo. Pessoal, aqui, ó. Não desperdiça nada. Tudo se aproveita. E ele, pessoal, é muito rápido. Muito mesmo. Os bichinhos todos vivos, ó. Aquele dali já fez umas quatro vezes, já, é... As costas. E o cliente pessoal disse que essa é a melhor parte, que é a cabeça. E você frita ele ou assa na brasa? É frita. É frita, né? É gostoso, né? Não é, é lindo. É gostoso, né? Quer isso aqui? Olha só, pessoal. Só ele só? A cliente pegou aquele lindo. Lindo, lindo, lindo. Vai pesar. Deu quanto esse? Deu um quilo de quanto? Deu um quilo cento e dois. Um quilo cento e dois, pessoal. Está bonito o peixe. Está muito pesado? E aí, Wallace? E aí, Wallace? Você diga aí. E aí, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Deus está abençoando grandemente. Mesmo com as dificuldades da economia, mas Deus está provendo, Deus está suprindo. Ele tem sido fiel. Embora a gente não tenha sido fiel, mas Ele está sendo fiel. E aí, as vendas estão boas, né? Estão boas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu espero você na segunda, tá bom? Segunda foi o pastalhão do Jesus. Tá bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Outro. Olha só, pessoal. Os peixes, como tão bonitos. Olha só, aquele. Esse aqui já é outro tipo de peixe, pessoal. Não é o tilápia, não. É outro tipo de peixe, porque aqui só vende peixe, essa parte aqui. Muito bonito mesmo. É outro tipo de peixe, não é? Olha, eu sei lá que eu passei a espada. Vou querer dois quilos. Vou querer dois quilos. Você não faz mais barato não para me levar dois quilos? Eu fiz isso mesmo. Vamos, ainda estou divulgando aqui. Então, bote dois quilos. Juntos ou separados, amiga? Separados. Vamos, vamos. E aí, tudo. Tá aqui, ó. Três quilos ao todo. Esse daqui, ele diz que é igual o verde. Esse. Ó. Esse é branco. Esse é outro tipo de carioca. E esse também. E as paga, pessoal. Tudo caro. Mas é isso mesmo, né? E o meu, tô levando três quilos aqui. Dois quilos de fava e um de feijão, feijão branco. O pessoal tem de tudo. Abacaxi. Uva. De tudo, um pouquinho, né? Para todos os gostos. Queijo, de todos os sabores. E é isso. Melancia, pessoal. Todos os gostos, todos os sabores. Banana, no sítio, tem demais. E aí, rapaz? Oi, Pato. Tudo bom, Pato? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Aqui nas vendas, né? O Pato tá em casa. E aí, tem uma bagunça de limão ali. Tem, né? Mesmo assim, eu tô... Eu acho que tá se mandando com as caras. Assim, né? Let's go. Obrigado, minha patroa. Obrigado. Tchau. 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 Cadê o limão? 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 Então, pessoal. Já fiz minhas compras, né? Agora, vou passar no supermercado. E... E pra casa, né? Fazer minhas compras. Ai, meu Deus. Vou botar aqui dentro. É ruim só, viu? Pra pegar as coisas. Aqui, meu, eu comprei só a fava mesmo e o feijão branco, né? Pra fazer na semana. Agora, eu vou no supermercado e vou pra casa. Então, pessoal, é... Falar igual a Rodrigo, né? Vim mostrar pra vocês as... Como é que tá as vendas, né? As vendas das tilápias. Vocês viram que tá maravilhoso. As vendas tá... O menino, o irmão... Eu chamo ele o irmão, mas o nome dele é o Wallace. Tá vendendo muito bem as tilápias. Uns querem o filé, outros querem as postas, outros querem a cabeça frita, como vocês viram, né? E, pessoal, não desperdiça nada da tilápia. É... O pessoal gosta demais. Ele já tem a clientela dele, fiel, há muitos anos. E é nosso cliente também, né? Que ele é uma pessoa maravilhosa, pessoal. Ele é um homem de Deus, realmente. Então, pessoal... Eu tô até cansada, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. E que Deus derrame uma chuva de bênção. No lado de todos vocês. E... Fazer como o Rodrigo, né? Se inscreve. Ativa o sininho, né? Compartilha com seus amigos. Pra gente poder, né? Continuar esse trabalho tão lindo que o Rodrigo faz. Que o Rodrigo adora. E é isso, pessoal. Fica todos com Deus, viu? Que Deus derrame uma chuva de bênção. Pra todos nós. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.